Música Na época do munitor prisional, do munitor passou para guarda penitenciário, do guarda penitenciário passou para agente, agente penitenciário Música Ainda está precisando de mostrar muita coisa, você tem que primeiro conhecer o que é o sistema prisional, como é que sobrevive, quais são as estruturas do sistema prisional Música A gente, para trabalhar na cadeia e ter um bastão, a gente tem que cortar, pegar um bastão e trazer do mato E você não podia usar um canivete, nada disso O guarda era aquele cara que enfrentava o cara na cara Música As pessoas até hoje tem esse negócio de, acho que isso aqui é canandiru, para, não existe isso, acabou nisso Isso não existe, eu nunca peguei isso, entendeu? Tem quase seis anos, eu nunca vi nada disso Música Teve uma vez, numa certa oportunidade, que eu fiquei duas semanas sem dormir Música Antigamente, na plantagem mesmo, a gente trabalhava o dia inteiro com a bolsa no pescoço Música Porque era assim, a gente entrava e todo mundo corria Aí, quando ia olhar, tinha matado um, matado dois Música Você está ajudando uma pessoa que cometeu um delito e está ali necessitando Música Às vezes, é ver um preso sair de condicional e sair melhor do que ele entrou aqui Isso é muito gratificante Música 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 Música